Oi pessoal, tudo bem? Espero muito que sim! No vídeo de hoje quero apresentar para vocês uma loja incrível, a loja Via Valentini Moda. A loja Via Valentini Moda trabalha com fabricação própria, vende no atacado e no varejo. Envia para todo o Brasil e exterior. A loja Via Valentini Moda trabalha com muita qualidade e confiança. Fazem também fardamentos para congresso. Vendas no atacado, mínimo 10 peças, podendo ser variadas. Estarei deixando o contato da loja Via Valentini Modas no vídeo e também o link do WhatsApp na descrição desse vídeo. Não perca mais tempo e adquira agora o seu look perfeito na loja Via Valentini Moda. Entre agora mesmo em contato com a loja Via Valentini Moda através do WhatsApp. Link do WhatsApp na descrição desse vídeo. Link do WhatsApp na descrição. Em seguida, deixa a gente ver! A gente vê não, deixa a gente ver! Tipo 8,5,Cómo o nosso você também vê aí... Tipo 8,5 e menö! E aí, deixa um comentário, inclusive a gente ver! Tipo 9,5 e menö! Depois que vamos fazer aqui! Tipo 9,5 e menö! Tipo 11,5 e menö! Tipo 10,5 e menö! Tipo 11,5 e menö! Tipo 11,5 e menö! Tipo 11,5 e menö! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto